Olá, Rodrigo Vitorino aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Neste vídeo aqui de hoje, quero falar com você sobre nota fiscal. Você que vende no mercado livre, loja virtual, está vendendo aí pela internet, tem dúvidas sobre isso, neste vídeo quero conversar com você sobre este assunto, tá bom? Então, se você não é inscrito, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho para ser notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui no canal, tá bom? Bom, vamos lá. Neste vídeo aqui de hoje, quero compartilhar com você algumas informações. Muita gente aí começou a vender pela internet agora, nesse ano de 2020, devido à pandemia, tantas coisas aí acontecendo, e muitas pessoas resolveram ir para o e-commerce e perguntam aqui no meu canal, nos outros vídeos, sobre este assunto. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, é possível você começar a vender pela internet sem emitir nota fiscal? Isso na prática, é possível? Sim. Pessoal, entenda bem o seguinte, eu estou falando aqui neste vídeo que acontece na prática, tá bom? O que eu vou falar aqui, eu não acho que as tributações, os impostos no Brasil são justos, nada disso. Estou aqui para falar o que acontece na prática. Eu trabalho pela internet desde 2006, para você que não me conhece, tá bom? Para você que não me conhece, eu sou dono da loja virtual lucadam.com e dono aí também do clubesuameta.com, que é a nossa escola de aprendizado, onde você pode aprender como que vende pela internet e até mesmo atualmente utilizar o nosso estoque no Brasil para vender pela modalidade de dropshipping nacional, tá bom? Então o que acontece? Se você começa a vender pelo mercado livre, é possível ainda nos dias de hoje você começar como pessoa física, ok? Sem precisar emitir nota fiscal, você manda os produtos lá com declaração de conteúdo. Tem vídeos aqui no canal eu falando sobre isso, se você pesquisar aí no Google, no próprio site dos Correios, você vai encontrar uma declaração de conteúdo onde você pode imprimir. E lá no mercado livre também, quando você vende como pessoa física, sai essa declaração de conteúdo com a lei lá no rodapé, informando que você pode vender desta forma, sem nota fiscal e etc. E você consegue mandar os seus produtos normalmente sem nota fiscal. As pessoas me perguntam assim, Rodrigo, a partir de que ponto o mercado livre vai me obrigar a mudar para a CNPJ? Isso depende do seu faturamento mensal, o seu faturamento em determinado período. Quando isso acontece, eles enviam aí para você um comunicado no seu e-mail falando que você precisa mudar para a CNPJ. Então, isso daí é assunto para um outro vídeo, mas muitas pessoas continuam vendendo como pessoa física durante anos no mercado livre ainda. Seja no mercado livre, seja em outras plataformas também, isso ainda é possível. Nos dias de hoje isso ainda é possível. O que você precisa entender é assim, quando você começa a vender pela internet, você pode começar como pessoa física, mas obviamente se o seu faturamento vai aumentando, é importante você mudar para pessoa jurídica. Ou seja, ter o seu próprio CNPJ. E é nessa mudança, geralmente, que o pessoal comete muitos erros. A Receita Federal acaba caindo em cima. Nesse ano aqui de 2020, o KINAI, que a Receita Federal começou a pegar mais pesado, é o KINAI aí desse nicho de e-commerce, vendas online e tudo mais, devido a maioria das lojas ficarem fechadas por muito tempo. Então, se você fizer uma pesquisa rápida aí no YouTube, você vai ver que muita gente caiu na malha fina, muita gente recebeu multa aí da Receita Federal e uma série de coisas. Por quê? Se você vai vender um produto pela internet, digamos que você vai pegar um produto, pegou lá de um fornecedor um produto como esse. Só um exemplo, tá bom? E aí o seu fornecedor, ele não emitiu nota fiscal desse produto. Ele é um fornecedor, enfim, por algum motivo que seja, ele não emite nota fiscal. E você comprou esse produto dele. E aí o que acontece? Você quer, lá na frente, se legalizar para não ter nenhum problema com a Receita e coisa e tal. E aí você começa a emitir nota fiscal de saída, tá? Nota fiscal de saída do produto que você comprou sem a nota fiscal de entrada. E aí que mora o perigo. Se você tem um produto onde você não tem a nota fiscal de entrada dele, você não pode emitir a nota fiscal de saída. Mas Rodrigo, eu não tô nem aí meu fornecedor que não tá emitindo, eu tô fazendo a minha parte. Fica muito atento com isso aí. Você vai, pode pesquisar aqui no próprio YouTube mesmo. Você vai ver pessoas recebendo multas aí de seis dígitos por causa disso. Isso você pode fazer durante um ano, dois anos, três anos. Mas em algum momento a casa vai cair. Então, veja bem. Se você não tem a nota fiscal de entrada do produto, você não pode simplesmente pegar o produto que você vendeu lá no Mercado Livre, na sua loja virtual e emitir a nota fiscal de saída do produto, ok? Por quê? Quando você tem a nota fiscal de entrada, aí sim você tem todos os dados, todas as informações pra você cadastrar lá em um ERP, né? Que é um gestor aí de negócios, onde você gera a nota fiscal, como o Bling, por exemplo. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira conhecer. Não tô ganhando nada pra falar do Bling, tá bom? É o sistema de gestão que a gente utiliza aqui na nossa empresa e lá você cadastra os dados da nota fiscal de entrada que você teve e tudo mais. E aí com aqueles dados, a nota fiscal de saída, ela já é gerada ali pra você, pra você mandar diretamente ali para o seu cliente. Se você começar a emitir nota fiscal de saída sem ter essa nota fiscal de entrada, a Receita Federal, uma hora ou outra, vai te notificar querendo saber por que isso está acontecendo, tá? E aí vai variar de acordo com o que o fiscal vai interpretar nessa situação. Você pode levar uma multa, você pode levar somente uma notificação, enfim, depende de como que você vai se explicar. O fato é o seguinte, que você não pode emitir uma nota fiscal de saída sem ter a nota fiscal de entrada. Então se você vende um produto que você não tem essa nota fiscal de entrada, você não consegue legalizar o seu negócio 100%. Então se você utiliza um fornecedor que não emite nota fiscal, se você faz dropshipping internacional, muita gente aí na internet fala que não, dá pra legalizar e tal, você não sabe o que está falando. Você pode pesquisar também aqui no próprio YouTube, canais muito maiores, por exemplo, o e-commerce na prática, enfim, tem lá falando tudo sobre isso que eu estou falando aqui pra você também. Ou seja, a gente tem experiência no mercado, não é achismo, tá bom? Como eu falei, eu trabalho pela internet desde 2006. Então eu estou falando aqui a realidade pra você das coisas, como que funciona. Então se você, a melhor forma é o quê? Ou você, se você está pegando um determinado produto, vendendo ele no mercado livre, e esse produto você não tem a nota fiscal de entrada, é melhor você vender esse produto como pessoa física, ao invés de você emitir a nota fiscal sem ter essa nota de entrada. Se você teve lá um faturamento, já que está aumentando, que não dá pra você ficar como pessoa física, é melhor você procurar um outro produto, outros fornecedores, outra estratégia, onde você tenha de fato essa nota fiscal de entrada pra que você possa legalizar o seu negócio. Como eu falei no começo do vídeo, eu não acho que os impostos no Brasil são justos, isso e aquilo, não é assunto aqui desse vídeo, mas muita gente, infelizmente, colegas, inclusive, esse ano, receberam multas aí acima de seis dígitos, tá bom? E por conta disso daí. Então esse é um erro número um que muita gente começa. Ah não, eu já tenho agora o meu CNPJ, então simplesmente eu vou gerar a nota fiscal e pronto, o problema é resolvido. E não, aí mora um perigo muito, mas muito grande, tá bom? Você pode pesquisar no YouTube, tem várias pessoas que se deram muito mal esse ano por causa disso. É um dos erros principais que as pessoas cometem quando começam a vender pela internet. É fazer isso que eu acabei de falar aqui pra você. Então se você, grave bem isso, se você não tem nota fiscal de entrada, não tem como você ficar gerando nota fiscal de saída daquele seu produto que você está vendendo, seja ele no Mercado Livre, seja na loja virtual, seja na Amazon, seja em qualquer lugar que você estiver vendendo. Fique atento a isso daí. O erro número dois que muita gente comete também é achar que não. Então eu não tenho nota fiscal de entrada, todo mundo está fazendo isso desse jeito, eu vou ficar vendendo como pessoa física, não vou gerar nota, não vou declarar nada e pronto. Olha só, você pode fazer isso por, pode, entre aspas, fazer isso por algum tempo, mas em determinado período. Se você estiver tendo já um faturamento aí acima de dois mil reais por mês, por exemplo, aí para cima, é uma média, não tem um valor fixo para isso, em algum momento você vai acabar sendo notificado pela Receita Federal. Então, como, Rodrigo, como que isso é possível? Apesar do Brasil ser um país bem bagunçado em algumas coisas, o sistema brasileiro, onde, da Receita Federal, onde é cruzado essas informações, é um dos melhores sistemas que existe aí no mundo, para você ter uma ideia. é uma coisa, assim, realmente inacreditável, mas você pode pesquisar mais sobre isso, é um dos melhores sistemas que tem no Brasil. Então, eles vão pegando os peixes maiores, primeiros, e por aí vai. Mas, mas, veja bem, em algum momento, se você está vendendo vários produtos aí, sem nota fiscal, está como pessoa física já há muito tempo, tendo faturamento expressivo, e não legalizou o seu negócio, você comprou lá um carro, comprou uma casa lá na frente, está usando cartão de crédito, esses dados, eles são cruzados, eles são levados automaticamente até a Receita Federal. Então, se você está fazendo isso já há um bom tempo, e acha que ninguém sabe, é engano seu, porque eles vão deixando os peixes maiores, vão deixando os menores para depois, ou muitos que são ainda, ficam aí por um determinado tempo, mas em algum momento, acaba acontecendo esse tipo de situação. É cruzado esses dados. Então, se você não está declarando que você ganhou lá um milhão de reais no ano, e no outro ano, você comprou uma casa, comprou lá um carro, não tem como você declarar de onde que veio aquele dinheiro. Como que você comprou uma casa de 500 mil reais, sendo que você não declara que você ganha nada, você é um empregado numa empresa onde você ganha dois, três salários mínimos. Não tem como. Então, você acaba tendo problema lá na frente por causa disso. Tá bom? Então, é importante, quando você estiver trabalhando pela internet, você entender o seguinte, você pode começar como pessoa física, tá bom? É possível ainda você começar como pessoa física, mas quando você estiver tendo um faturamento legal, é importante você mudar para a CNPJ. No mercado livre, no caso, eles já forçam você a mudar automaticamente, conforme o seu faturamento ele cresce de uma forma expressiva, eles já falam lá para você mudar para a CNPJ, em alguns casos, eles obrigam também você a usar somente o coleta, da opção do full também, que é assunto para outros vídeos aí. Então, eu quero que você entenda, se você está começando agora, comece como pessoa física, não tem nenhum problema, mas conforme você for se legalizando, você for tendo um faturamento melhor, melhor dizendo, é importante você se legalizar. Pode utilizar um sistema de gestão como o Bling, onde a nota fiscal já é gerada automaticamente ali, tranquilo, você gera essa nota fiscal para o seu cliente sem nenhum problema. E essa nota fiscal você pode vender em qualquer outra plataforma, tá bom? Se você tem dúvidas sobre isso, você está querendo trabalhar pela internet, está querendo vender pela internet, não tem ideia por onde começar, lá no clubesuameta.com eu ensino você passo a passo como você começar, mesmo sendo pessoa física, tudo detalhado, onde você pode começar, onde você pode vender, e se você quiser, você pode utilizar o nosso estoque no Brasil para vender no mercado livre, na Shopee, loja virtual, Amazon, onde você desejar vender, lá no site clubesuameta.com você pode participar do nosso clube, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui na descrição desse vídeo, eu vou te responder o mais rápido possível, tá bom? Deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo, um abraço e nos falamos aí no próximo vídeo. Tchau!